Olá, seja bem-vindo. Hoje tem estreia no universo acadêmico com o curso de jornalismo da UFN. Vamos falar sobre comunicação. É o Tá Na Mídia, o mais novo quadro do programa. O trabalho conjunto de toda a comunidade universitária é a razão apontada pela reitoria para a UFN continuar como a melhor instituição privada de ensino superior da região. E ainda, como foi a organização da exposição que celebra os 80 anos de devoção à Nossa Senhora Medianeira em Santa Maria. O curso de História atuou no preparo do acervo. Fique com a gente! O Ministério da Educação divulga todos os anos os indicadores de qualidade da educação superior no país. Esses indicadores avaliam a qualidade dos cursos e das instituições de ensino. São importantes para a população porque garantem padrões mínimos de qualidade nos cursos superiores. Esses indicadores guiam os órgãos reguladores e, claro, as próprias instituições. Nessa tela, a gente acompanha o desempenho da Universidade Franciscana, que vem conquistando resultados melhores a cada ano. A gente mostrou aqui no Universo Acadêmico da semana passada que a UFN é a melhor universidade privada da região, a terceira melhor comunitária do Estado e a quinta melhor universidade católica do Brasil. A reitora da UFN, professora Irani Rúpulo, comentou sobre esse ranking com a gente. Vamos ouvir! Naturalmente, os indicadores que foram publicados nesta semana são referentes ao ano de 2022. Então, estamos há algum tempo aguardando os resultados desses indicadores. A Universidade Franciscana, ano a ano, eleva os percentuais e os indicadores quanto aos resultados de cursos como aos resultados institucionais. Desse modo, nós estamos cada vez melhor classificados em âmbito local, de Estado do Rio Grande do Sul, como também em âmbito nacional. Esse é o resultado de um trabalho de toda uma comunidade universitária. Nós também conversamos sobre o resultado dos indicadores da qualidade da educação superior no Brasil com a pró-reitora acadêmica, professora Vanilde Bisonin, que destacou, além do trabalho coletivo, o ecossistema de ensino que vem sendo implementado há dois anos aqui na Universidade. Professora Vanilde, os indicadores do MEC para a avaliação da qualidade das instituições levam em conta vários fatores, como a estrutura da Universidade, a titulação dos professores e, claro, o desempenho dos alunos. A reitora destacou que é um trabalho de toda a comunidade acadêmica. Por isso, eu lhe pergunto, como é realizado esse trabalho para que a UFN atinja, então, esses resultados? Então, eu concordo com a observação da irmã Irani, a nossa reitora, sobre o trabalho de toda a comunidade. Porque o trabalho que nós realizamos na pró-reitoria acadêmica, que é a responsável pela supervisão de todos os cursos de graduação, é um trabalho de colaboração. Ou seja, nós trabalhamos muito próximo às coordenações dos cursos, que, por sua vez, tem a assessoria dos NDS e dos colegiados do curso, com a participação dos professores e de alunos. Esse trabalho em colaboração, esse diálogo permanente e efetivo, tem dado resultados também mais efetivos, também nas nossas avaliações internas e externas. Por isso, esses resultados ótimos que nós obtemos nessa última avaliação. Perfeito. E qual é a metodologia que a UFN utiliza em sala de aula para que os alunos atinjam a expectativa, o desempenho esperado, no Enadio, por exemplo, que é aquela prova que eles fazem quando estão concluindo o curso. E eu destaco que a gente está aqui em frente à vitrine do curso de moda, que teve o desempenho mais alto, a nota máxima no Enadio de 2022. Então, esse processo de boas avaliações, ele está sendo continuado na instituição desde as últimas avaliações. E isso se deve a um trabalho que foi realizado há dois anos atrás, já estamos, na realidade, já estamos completando já o terceiro ano, de implantação de um ecossistema para os cursos de graduação. O que é esse ecossistema? É uma... o ponto central do trabalho das coordenações de cursos é o projeto pedagógico de cada curso. Nesse projeto pedagógico, nós damos uma virada de chave. Então, nós olhamos para cada curso e realizamos um trabalho interdisciplinar, otimizando disciplinas, interligando, conectando disciplinas e conectando essa matriz curricular com o mercado de trabalho. Além disso, nós olhamos as disciplinas eletivas, são as antigas optativas, e estamos trabalhando como laboratórios formativos. Esses laboratórios formativos, eles tratam de soft skills, e de hard skills. Soft skills são habilidades de cunho geral, e as hard skills são habilidades mais específicas de cada curso. Além disso, nós tivemos a introdução da atividade de centro efetiva, onde ali se percebe e tem a oportunidade do aluno desempenhar o seu protagonismo, assim como também os professores desempenham também o seu protagonismo. E ao lado de tudo isso, nós tivemos então um novo projeto pedagógico, mas também com um novo olhar sobre a avaliação. Então, a avaliação passou a ser, de fato, processual dentro da instituição, e não apenas a alguns momentos durante o semestre letivo. Tudo isso, nós já estamos colhendo frutos dessa implantação, e acreditamos que as próximas avaliações serão também nesse mesmo nível de conceitos superiores. A curricularização da extensão também entra dentro desse ecossistema, essa proximidade com a comunidade. Exatamente. A extensão, então, ela já está implantada dentro dos nossos currículos, e todo o aluno que participa de algum curso de graduação na Universidade Franciscana, ele passa pela experiência extensionista, juntamente com a pesquisa e com o ensino. A UFN alcançou o conceito 4, ou seja, um desempenho numa faixa considerada elevada. Isso mostra que a instituição está no caminho certo, professora? Eu acredito que sim. Já trabalho aqui há alguns anos, e a gente está observando um crescente em todos os níveis de avaliações, tanto internas quanto as externas. Aquelas realizadas pelo INEP e também pelas avaliações que nós recebemos quase que mensalmente na instituição, avaliando cursos isoladamente. Então, mostra que o trabalho em colaboração, em diálogo permanente, é o caminho para a gente construir algo novo dentro de uma instituição de ensino superior. Há sempre essa preocupação, professora, com atualização, com a formação do aluno, com o contato com a comunidade, com as questões tecnológicas. A gente tem a inteligência artificial entrando com muita força no mundo. Então, há sempre essa preocupação em aproximar toda a universidade com o que está acontecendo no mundo, com o que há de melhor para os alunos. Esse é um aspecto também que entrou nesse novo ecossistema da graduação, que é sempre aproximar tudo o que se trabalha aqui dentro com o que está acontecendo na sociedade e nas áreas de conhecimentos específicos. Ou seja, tudo o que acontece, tudo o que aparece de novo na área, em qualquer área, a gente tenta trazer para a sala de aula, ou em forma de seminários, ou em forma de aulas corriqueiras, ou então abastecendo a biblioteca com o material adequado para que o aluno tenha acesso a essas informações. Professora, no mês passado, em março, o IBGE divulgou uma pesquisa que aponta que 44% dos jovens gaúchos entre 15 e 29 anos trabalham e não estudam. Pensar em um ensino que garanta uma formação de qualidade, que reflita na empregabilidade, como a gente vê nos cursos de licenciatura, por exemplo, é uma forma de contribuir para que esse índice não aumente cada vez mais, para que o aluno veja sentido em vir para a universidade, fazer o ensino superior para se qualificar e aí garantir uma vaga de emprego que ele deseje. Nós tentamos aproximar muito o que se trabalha aqui dentro com o mercado de trabalho, com a sua futura profissão que ele vai então exercer quando formado. E aí tem um aspecto que eu considero essencial. É importante que o jovem hoje perceba que existem profissões que têm uma gama enorme de falta de profissionais. Você já mencionou a licenciatura, mas eu mencionaria também a área tecnológica, a área das engenharias, a área de TI, de tecnologias da informação, são áreas com uma carência enorme de profissionais e que as pessoas, talvez os jovens, não percebam as oportunidades que estão próximo dele. A Feira das Profissões, por exemplo, que é um evento que a UFN participou recentemente em Santiago, a Mostra das Profissões que é realizada aqui, é uma maneira também de aproximar os jovens da universidade, para que eles saibam os cursos oferecidos aqui e a importância de cada um, né? Isso. E além disso, seria interessante eles, além de participarem desses eventos, olhar um pouquinho para a instituição as oportunidades que ela oferece aqui dentro. Muitas vezes o jovem, mesmo aqueles que estão aqui dentro da universidade, não percebem quantas oportunidades de bolsas, de auxílios, que a instituição oferece e que auxiliaria muito ele na sua formação. Perfeito. Professora Vanilde, parabéns por todo o trabalho, né? Da senhora em conjunto aí com toda a instituição e muito obrigada pela entrevista. Obrigada pelo momento e como a reitora disse, é um trabalho colaborativo que vocês também fazem parte. Obrigada. Gente, hoje é dia de estreia aqui no Universo Acadêmico. A partir desta semana, a gente começa a exibir um novo quadro dentro do programa. É o Tá na Mídia com o curso de jornalismo da UFM. Por isso, está chegando aqui no estúdio o professor Yuri Lama, o coordenador do curso de jornalismo. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Professor, conta pra gente, então, o que o quadro vai falar toda segunda-feira aqui no Universo Acadêmico. É um quadro novo onde nós vamos trazer os professores do curso de jornalismo para comentarmos aí fatos, né? Da semana, do mês, relacionados ao mundo da comunicação. A gente sabe que a comunicação é extremamente importante não só para a comunicação entre as pessoas, né? É interpessoal, mas também para a sociedade, para a democracia, para as organizações, né? E a gente precisa debater esses assuntos, porque são assuntos, às vezes, que tratam de questões éticas, dilemas éticos, né? Questões práticas, tanto para crianças como adultos. Então, a gente vai trazer os professores para conversar um pouco com a comunidade acadêmica e a sociedade. Porque, professor, com as mudanças da sociedade hoje em dia, né? Principalmente em relação à tecnologia, muitas profissões tiveram aí que se reinventar, novos campos de trabalho surgiram, com o jornalismo não é diferente. Eu gostaria de lhe perguntar quais são as oportunidades que surgiram aí para os jornalistas nos últimos anos. Exatamente. A tecnologia digital, ela faz um trabalho de intermediação. E o jornalista, ele faz intermediação também, né? Entre o mundo, os fatos do mundo e as pessoas que estão em casa. E a gente fica assustado. Como assim? Será que a tecnologia vai nos afetar, vai roubar o trabalho do jornalista, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que podemos ter uma visão contrária, oposta também. A tecnologia pode nos ajudar também. Pode deixar o trabalho do jornalista mais eficiente, mais produtivo, né? E também abre novos espaços. A gente vê aí, por exemplo, os trabalhos de social media, por exemplo, que está absorvendo bastante profissionais da área da comunicação. É só um dos vários espaços que a tecnologia está abrindo para esses profissionais da comunicação. E o nosso tema de estreia, qual será? Sobre inteligência artificial. É um tema que está se falando muito aí ultimamente. Perfeito. Então, gente, no ar, o Tá Na Mídia. A inteligência artificial foi uma das palavras do ano de 2023 e continua reverberando muito agora em 2024. Porém, é importante lembrar que ela já é aplicada há muitos anos, como no caso de serviços de autoatendimento ao cliente, sistemas de reconhecimento de rostos nos algoritmos das redes sociais, entre outros. Então, se ela existe há tanto tempo, por que foi reverberar tanto agora, em 2023 para 2024? Bem, o que temos de novo mesmo é a chamada inteligência artificial generativa, que ganhou popularidade com o chat EPT3 no ano passado. A diferença é que, antigamente, os sistemas de inteligência artificial eram aplicados somente a tarefas bem especializadas, em domínios bem específicos do conhecimento, e ainda por cima não criavam conteúdo novo. Já a inteligência artificial generativa tem a capacidade de gerar informações novas, inéditas. Além disso, elas conseguem articular diferentes domínios do conhecimento humano. Ainda por cima, ela consegue adaptar suas respostas para diferentes linguagens e formatos, como textos, imagens e vídeos. Por exemplo, posso solicitar para a inteligência artificial generativa não apenas a tradução de um texto, como também a transformação desse texto traduzido em uma fala humana, com um estilo ou sotaque específico, ou ainda posso solicitar a produção de uma poesia inédita cantada em uma voz específica. Então, perceba que a capacidade da inteligência artificial generativa tem essa capacidade de entender meu pedido e de gerar resultados que articulam contextos e linguagens diferentes, muito parecido com o cérebro humano, inclusive. Só que, para a inteligência artificial funcionar bem, ela precisa passar por uma bateria extensiva e contínua de treinamentos com enormes bases de informações produzidas por humanos, como, por exemplo, notícias, livros, músicas, filmes, fotografias. E aí temos um primeiro dilema ético. As empresas detentoras dessas inteligências artificiais, elas têm o direito de utilizar todo esse conteúdo humano sem pagar direitos autorais e sem conceder o devido crédito aos autores. Neste ano, agora, há poucos meses atrás, a direção do jornal The New York Times entrou com um processo contra a Open AI, que é uma empresa que é a detentora do chat GPT, e eles entraram em processo porque eles identificaram diversos trechos de notícias do The New York Times em algumas das respostas da ferramenta deles. Entretanto, os jornalistas, autores dessas notícias não foram creditados e a empresa The New York Times não foi paga, e lembrando que fazer notícias custa caro. Outro dilema ético é o uso que a inteligência artificial faz de conteúdos gerados por usuários da internet. Sabemos que muitos desses usuários da internet podem apresentar discursos racistas, sexistas, preconceituosos. E então, como é que podemos nos certificarmos de que a informação produzida pela inteligência artificial não usou esses conteúdos em suas respostas? Bem, por enquanto, falei apenas de dilemas relacionados ao conteúdo que a inteligência artificial utiliza como base para o seu processamento. Eu nem comentei ainda sobre os dilemas éticos na outra ponta, ou seja, no que de fato a inteligência artificial produz. Por exemplo, não falei sobre como agora fica mais fácil produzir e publicar notícias falsas em larga escala, as chamadas fake news. Além disso, a ferramenta consegue simular a comunicação humana em perfis falsos de redes sociais, os chamados bots. Ou seja, além de produzir fake news, a inteligência artificial tem a capacidade de espalhar essas fake news por meio de usuários robôs que se comunicam como humanos. Já imaginaram o potencial que isso pode ter em uma eleição presidencial? Bem, o fato é que não temos como parar essa tecnologia, ainda mais em um mundo com grande liberdade social e econômica como a gente vive e com grande competitividade entre as empresas. Aí fica muito difícil controlar a evolução da tecnologia, seja ela para o bem ou para o mal. É por isso que precisamos debater formas de preparar a sociedade para enfrentar esses dilemas no dia a dia. Entre os responsáveis por isso, incluo aí governos, escolas, universidades e também o jornalismo. Precisamos iniciar um trabalho cooperativo de alfabetização midiática, não apenas para crianças, como também para adultos. Então, nesta fala eu quis alertar sobre os dilemas éticos dessa tecnologia. Mas em uma próxima fala eu vou tentar abordar também as oportunidades que a inteligência artificial pode trazer para as pessoas e as organizações. Podemos ensinar nossos estudantes a estudarem melhor com a inteligência artificial, nossos profissionais a serem mais produtivos e a nossa audiência a identificarem textos e imagens falsas por meio da própria inteligência artificial. Mas deixo isso para o próximo Untar na Mídia. Um assunto polêmico que rende aí muitas discussões, né, professor? Sim, com certeza. Então, gente, toda segunda-feira uma discussão nova sobre comunicação aqui no Universo Acadêmico com o curso de jornalismo. Muito obrigada, professor Yuri, pela sua participação e até a próxima oportunidade. Obrigado, até a próxima. Ela é a padroeira do Rio Grande do Sul e aqui em Santa Maria reúne todos os anos milhares de fiéis que saem em Romaria para agradecer e pedir bênçãos. Já são 80 anos de devoção à Nossa Senhora Medianeira em Santa Maria. Na Universidade Franciscana, uma exposição com peças religiosas conta essa história de amor e fé à Medianeira. Há 80 anos, em dezembro de 1943, foi realizada a primeira Romaria Estadual de Nossa Senhora Medianeira. Mas a devoção à Santa começou 15 anos antes. A devoção à Nossa Senhora Medianeira em Santa Maria se deve a esse jesuíta Inácio Valle que chega aqui como estudante. É uma devoção pessoal, ele faz um movimento muito grande e depois, quando é ordenado padre, ele incentiva demais essa devoção e por isso que criou tudo o que nós conhecemos hoje. Uma exposição foi montada na Universidade Franciscana para celebrar os 80 anos sob a luz da devoção de Nossa Senhora Medianeira em Santa Maria. É muito importante que a comunidade perceba o valor da arte religiosa, também o patrimônio da igreja, da arquidiocese e que saiba com isto também crescer no aspecto de cultura, de reconhecimento dos materiais que expressam a arte religiosa, a arte sacra e que assim nós possamos contribuir também como universidade para a elevação e expansão desse aspecto de cultura e de religiosidade. O nosso objetivo é manter a memória de uma história, de uma devoção, de uma caminhada de fé, de um registro histórico em Santa Maria que é a devoção à Medianeira. As peças fazem parte do acervo da Basílica Medianeira que conta com imagens trazidas por bispos de várias cidades e de outros países. Tradição que começou com Dom Ivo Loxaiter. Foi ele que teve a ideia de que cada bispo que viesse pregar aqui em Santa Maria a Romaria, especialmente o dia da festa, trouxesse a imagem da sua padroeira. Foi assim que em 1975 veio a Santa Maria o Patriarca de Veneza que trouxe um grande quadro de Nossa Senhora da Saúde que é padroeira de Veneza. A época quem era o Patriarca? Era Albino Luciani em 1975 esteve aqui em 1978 ele foi eleito o Papa João Paulo I. Um projeto da extensão do curso da História foi responsável pela higienização, catalogação, registro e acondicionamento das peças. O trabalho contou com o apoio da responsável pelo acervo da Basílica Débora Braga. O acervo é composto de várias tipologias desde tecidos metal papel e ele foi ocorreu um processo desde 2022 com o projeto com a professora Rose. A instituição que deu o aval para fazer um projeto que organizasse esse acervo e poder essa mesma instituição expor esses objetos salvaguardados. Eu fico tão feliz em ver essas peças primeiro porque a gente fica com apego com cada peça que você trabalha que você higieniza que você cataloga você fica com apego àquela peça e aqui tem peças belíssimas e únicas também. Então ver exposto não é a mesma coisa que ver na reserva técnica que é onde elas estavam até então. Então é o coroamento do nosso trabalho. A exposição está aberta para visitação das sete e meia da manhã às seis e meia da tarde sem fechar ao meio-dia no hall do prédio 7 do Conjunto 1 da Universidade Franciscana. A gente encerra o Universo Acadêmico de hoje dando parabéns ao curso de Direito da UFN que conquistou mais uma vez o selo OAB Recomenda. Os resultados foram publicados na última sexta-feira. O selo OAB Recomenda é um prêmio, um certificado dado pela Ordem dos Advogados do Brasil aos cursos de Direito que se destacam pela qualidade. São levados em conta indicadores como a aprovação dos alunos no exame da Ordem e a nota deles no ENAD o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Parabéns então aos professores, técnicos administrativos e alunos por mais essa conquista. Por hoje ficamos por aqui muito obrigada pela sua companhia uma ótima semana um beijo grande tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto